Um fato lamentável, Davi Carvalho Amaral de apenas seis anos tomava banho com várias outras crianças em uma piscina de um clube na cidade de Alvorada do Oeste e acabou se afogando. As crianças participavam de uma festa de aniversário e estavam na piscina juntamente com o pequeno Davi e ao verem Davi se afogando correram para pedir socorro. E um empresário da cidade que estava no local rapidamente retirou a criança de dentro da água. Davi foi levado urgente para o hospital municipal, mas quando chegou à unidade hospitalar não apresentava mais sinais vitais. O ocorrido comoveu a cidade.